Então, fala galera! Hoje a gente tem mais uma surpresa aqui no canal, né? Você tá feliz? Tô! Então, outra empresa, uma empresa, resolveu nos ajudar também. E é algo que, tipo assim, é muito importante, né? Eu acho que é uma das coisas principais no nosso protocolo, na nossa preparação. Eu não sei se vocês vão adivinhar logo de cara, mas a gente vai lá, a gente tá indo agora lá, e a gente vai mostrar pra vocês. E eu vou dar uma dica, vai facilitar muito a nossa vida. E a de vocês também. Pausa aí esse vídeo e comenta aí nos comentários o que vocês acham que é. E não adiante pra acertar. Tente adivinhar e depois, quando vocês assistirem o vídeo completo, vejam se vocês acertaram. É isso. Quem acertar... Não, não pode porque... Não pode porque... O treino pode falar. Porque vocês vão querer adiantar o vídeo e tal. Então é isso. Vamos ver se vocês vão acertar sem pular o vídeo, né? E a gente vai lá agora, vai mostrar pra vocês. E como eu falei, vai facilitar a minha vida, a vida dela e a vida de vocês que estão aí também. E eu acho que vai até melhorar nas inscrições. Não vai mais discutir. Vamos ver. Vai diminuir, né? Então é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí O que é isso? Então aqui, pelo que vocês viram, é muita comida, né? Ele vai explicar o porquê disso e eles conseguiram fazer isso porque é bem difícil, então tá com você agora. É isso aí, quando ele passou a dieta dele pra gente, a gente já percebeu logo que era muita comida, a dele e a de nele também, era muita comida mesmo. E eu vou tentar explicar basicamente como foi que a gente fez a separação aqui, né? Ele tem duas refeições no dia, que são com 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango. E aí, nesse caso, a gente preparou 14 marmitinhas, tá? Então aqui tem 200, 200, todas essas aqui dessa fileirinha, são 14. E aí a gente vem pra a sua quinta refeição do dia, que é com 250 gramas de arroz, mais 300 de frango. E é pós-treino essa refeição. Isso, é pós-treino. No caso, pós-treino, geralmente é um pouquinho mais calor. Isso aqui é normal porque tá, eu acho que vocês perceberam que tá na cama aqui, né? Na cama, e aí eles não têm uma sustentação aí pra... Tem muito peso. É, tem muito peso aí. Então vamos lá. Aqui tem 7 marmitas, como você faz só uma por dia, tem uns 7, de 250 gramas de arroz com 300 de frango. Como você também só tem uma refeição no dia com carne vermelha, que é a de 250 gramas de arroz, mais 200 gramas de carne vermelha, a gente tem mais 7, carne de patinho, carne magra, cozida. E aqui a gente tem 120 gramas de abacate com 200 gramas de frango, que é apenas uma vez no dia também, então só vão 7. Que é a terceira refeição do dia. Até pra ficar bem claro pra vocês, vocês perguntam muito como é a minha dieta, como é a minha alimentação. Aqui vocês vão perceber mais ou menos como é tudo, né? Da primeira até a última. E lembrando que eles fazem, tipo, personalizada, a forma que vocês quiserem. E caso a gente queira, tipo, ver como é a dieta de van, aí também pode entrar em contato, que eles vão fazer pra vocês. No caso, a gente mandou a dieta dele e a gente fez, adaptado pra ele. Tá, agora vamos pra de milho, né? Então basicamente a sua é o seguinte, você, todo dia você vai comer duas dessas e uma de cada uma. Isso. Que no caso é assim, ó, por exemplo, essa daqui é a segunda refeição, é... Segunda refeição, que é 200 gramas de frango com 200 gramas de arroz. Terceira refeição, 120 gramas de abacate com 200 gramas de frango. Aí tem a quarta refeição, que é pré-treino, que é 250 gramas de arroz e 300 gramas de frango. A quinta refeição, que é pós-treino, que tem ali 250 gramas de arroz e 200 gramas de carne vermelha, magra. Basicamente isso. A primeira refeição é ovo e a última é ovo também. Então, é... Onze ovos, mais onze ovos, primeira e na última. É muita coisa. Agora vem a dela aqui, né? Que vai entrar em preparação também. Isso. Aí admire, nós tivemos quatro, né? Você tem seis refeições, a segunda você tem sete. Isso. Ela tem um a menos. Ela tem seis, passou quatro pra gente. Aí vamos aqui. A sua foi a mais difícil da gente separar na hora, porque a sua é facinha. A sua aqui tem 200 gramas, tem... É... Ou é 200, é 300. É, pra gente se achar lá na cozinha. Porque ela tem algumas que são 100 gramas de arroz, né? E as outras são... Não é igual, varia. Então, é isso que muda, entendeu? Tipo, geralmente a individualidade biológica acaba modificando algumas coisas. Ela é mulher... Além de ser mulher, ela tem um peso diferente, uma altura diferente, tem um metabolismo diferente. Por isso que a dieta dela é bem diferente. E essa dieta também é pra cutting. É, essa dieta dela aqui, ela já tá entrando em pré-contest. A minha é em off. Eu tô entrando em off, ela é em contest. Então, é... Diferente um pouco. Então, vamos lá pra Admir agora. Bom, a sua segunda refeição... 100 gramas de arroz e 120 gramas de frango. Aí, tá aqui, nesse montinho. A sua tá mais distribuída aqui. Aí, você tem outra refeição, que é de 100 gramas de arroz também. Só que elas são 150 gramas de frango, que é a sua última refeição do dia. O que que é lá? Isso, que é essa daqui do saquinho aqui atrás. E elas são as 7. Depois disso, aí são 150 com 150. Que é esse tracinho aqui do lado. 150 de arroz com 150 de frango. E aqui teria a oleaginosa, que a gente substituiu pelo abacate. Vocês substituíram pelo abacate. Que tem 70 gramas de abacate com 120 de frango. E acompanhando a grande maioria das refeições, vocês colocaram salada. Só que como a maioria das comidas, ela vai pro congelador e a salada não vai. A gente pegou um potão aqui de salada. E colocou o mix de folhas pra vocês. Aí tem alface americana, alface roxa, alface crespa. Liza. Liza. E a gente não colocou alguns vegetais. Geralmente a gente coloca nas nossas saladas uma beterraba, cenoura, tomate cereja. A gente não colocou porque a gente ficou com medo de molhar e acabar estragando as folhas. Mas... Até porque são refeição pra uma semana. Então é muito tempo, né? É muito tempo e ao mesmo tempo pouco, pouco, né? É muito pra manter a duração e é pouco também porque uma semana isso tudo de comida aqui é muita coisa. A gente tava comendo, a gente tava preparando lá a comida e a gente tava falando, né? Isso daqui a gente passou um mês por meio, né? Então é isso. Eu acho que ficou bem explicado pra vocês aqui. Eu vou deixar o Instagram deles, vou deixar também o WhatsApp deles. Você pode me mandar pra cá um pouco. Eu vou deixar o Instagram deles, vou deixar o WhatsApp também pra vocês entrarem em contato. E vocês personalizarem a de vocês também. Se vocês quiserem, vocês podem falar comigo lá no Instagram, perguntar como é. Que aí eu explico também pra vocês. Aí tu virou pra mim. Pra quem tem desculpa, eu não faço dieta porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho. Tá aí, ó. Eles fazem e vocês só vão esquentar e comer. Eles entregam em casa. Então facilita muito a vida da pessoa. Aquela pessoa que tá na correria, que quer fazer uma dieta, mas não tem o tempo de tá cozinhando, não tem tempo de preparar. Então eles preparam e tipo, vai montar do jeito que você quiser. Eu quero isso, não quero aquilo. Eles vão fazer como você quiser. E você só vai receber em casa. Pronto, esquenta, come e já é. E algo que vocês podem fazer também, que eu acho que poderia ajudar. É, não sei também, né. É assim, ó. Tipo, vocês podem ver. Vocês querem fazer uma dieta. Tenta fazer um cálculo aí do seu... Da sua semana, quanto você gasta na semana. E aí vocês verem o custo-benefício que vocês gastam pra você comprar ali no mercado e deixar ali e não conseguir preparar. E o custo-benefício deles. Você faz lançamento com eles e aí vocês verem se vale a pena ou não. Eu acho que sim, porque vocês vão economizar tempo. Vocês vão ter a refeição de vocês ali pronta. Vocês não vão ter preocupação com isso. De economizar gás. De economizar gás também. Então assim, eu acho que vale a pena. Então vejam vocês aí também. Isso aí. Galera de Salvador, galera de região também, né. Vilas, Estela Mares. Pode fazer pedido com a gente. A gente vai colocar um cupom pra cada um deles. Então, chegando pra fazer pedido com a gente, com o cupom deles. Vai ter um descontinho legal. E é isso aí. A gente entrega tudo prontinho pra vocês. Praticidade, agilidade e comida gostosa. É isso aí. Tamo junto. Então, outra coisa também que eles prezam muito pelo feedback dos clientes. Se a comida tá... Se você achou que a comida tá sem sal, pode chegar, mandar mensagem e falar. Ó, tá sem sal. Ah, tá com muito sal. Precisa um pouco de molho. Precisa disso, daquilo. Pode falar, porque eles aceitam muito bem. E eles fazem da forma que vocês querem. Então, a missão que eles têm é facilitar a vida de vocês. Então, é isso. A geladeira como ficou aqui, ó. E como vocês sabem, né? A gente usa pras cinco pessoas, infelizmente. Mas, a gente vai dar um jeito. Porque aqui, ó. Tupiu. E é só pra uma semana, viu? Eita. Gata. Sai. Rapaz. Rapaz. Não tem comida pra vocês, não. Tem ali, ó. Sua ração ali, ó. E tem aqui ainda. Tem que tirar esse gelinho aqui, né? Pra ter mais espaço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.